E aí gente, amigo Sérgio, ele que me ajudou a iniciar todo esse processo de urban jungle antes da urban jungle existir e graças a ele eu tenho uma das plantas, alguma das plantas mais cobiçadas hoje nessa fase de urban jungle. E o Sérgio está aqui para mostrar para a gente um pouco do seu espaço do Cactus Brasil. Ele é especialista em cactos suculentas, mas ele também tem umas araces super legais que a gente vai acabar mostrando aqui nesse passeio pelo espaço dele. Oi pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do muito que eu tenho que foi garimpado durante muitos anos. Então espero que vocês gostem e eu tenho de A a Z aqui, tem muitas plantas e gostaria de estar mostrando para vocês um pouquinho, para vocês conhecerem. Aqui vocês podem estar vendo, são plantas de sol que tem eufórbias, tem exegérias, tem coroa de Cristo, tem muitas plantas, como vocês podem estar vendo. Aqui antigamente era um lago e aí foi transformado nesse espaço para colocar planta, porque o espaço que eu tinha aqui foi sendo todo ocupado, então cada vez que eu viajo eu trago alguma espécie diferente, tem muitas coisas bonitas, olha que show! Esse paquipódio, ele está em plena floração agora e antigamente eu cultivava em estufa e descobri que se eu trouxesse eles aqui para o sol, eles iam ficar muito mais bonito. Como vocês podem ver, o caldex dele fica bem gordinho e é uma planta que vale a pena ter na coleção. Olha que show, ele é meio prateado. Tem as coroas de Cristo em tom amarelo, rosa, vermelho e essa flor é um pouco maior. Olha o tamanho da flor, olha o tamanho da flor, que show! Ela é muito linda, elas são oriundas da Tailândia e lá eles desenvolveram muitos matizes de cores e hoje em dia nós temos aqui no Brasil já grande parte delas. E como vocês podem ver, são aqui, essa região aqui do jardim, eu deixei mais para plantas desérticas, então tem de tudo um pouco. E ali naquela parte mais úmida tem as alocásias, do lado tem as eufórbias mili, que são as coroas de Cristo. Essa daqui é uma didiera madagascariense, é uma planta muito interessante, agora as folhas secaram, tá vendo? Mas elas vão rebrotar e ela fica um maciço de espinhos com folha. É uma planta muito demorada no crescimento, essa daqui eu já tenho mais de 10 anos, foram feitas de semente e é muito linda. Aqui eu tenho mais umas plantas que são muito interessantes, essa agave aqui, olha que interessante. Ela não é de grande porte, ela é de pequeno porte. Aqui do lado dela tem um paquipódio também, os caldeques deles estão bem gordos. Também uma planta que eu gosto bastante são as díquias. Eu tenho aqui uma coleção, que são plantas nativas do Brasil. Essas foram todas feitas de semente, elas requerem muito sol. Você dando mais sol, elas pegam uma pigmentação mais bonita. A tonalidade fica mais intensa no caso, né? Ali atrás, como vocês podem ver, tem a Bosnea Ranieri, que também é muito bonita. E ela é conhecida como o rabo de galo e também era conhecida como flor da imperatriz. Ela é endêmica de Petrópolis e ela dá nas encostas. Essas daqui foram obtidas através de semente. E são muitos anos para chegar nesse estágio. Aqui, como vocês podem ver também, as árvores, eu coloquei essas tilâncias. E elas ficam muito bonitas porque elas ficam prateadas. Elas são as tilâncias osnoides. Elas são um pouco mais grossas do que a nossa aqui do Brasil. Elas vão formando esse maciço. Ali nós temos a Belcarna e a Varegata. E ela é muito interessante porque as folhas são bem longas, né? E assim, em cima, temos também os platicerdes. Uma série de platicerdes de várias espécies. E aqui a gente está na beira de um lago artificial no qual eu crio rantura albina. Muita gente acha que ela é de plástico, mas na verdade elas estão vivas no caso, né? E elas circulam pelo jardim, comem insetos, ajudam aqui na manutenção da limpeza dos insetos no caso, né? Então, aqui vocês podem ver algumas das enchevérias. Essas prateadas são as cantes. Essa é a gila. Olha essa planta, devido a muitos anos, ela se transformou em bonsai. E, dependendo agora na primavera, ela floresce e fica toda cor de rosa. Muito linda ela. Aí temos eufórbias também. Aqui atrás, como vocês podem ver, tem mais enchevéria. São plantas que gostam de bastante sol. E quanto mais sol você dá, mais intensifica a cor. Agora no inverno, principalmente, elas ficam com um colorido mais bonito. Aqui, como vocês podem ver, é um tipo de planta que ela perde as folhas. E ela solta parte da pele dela, vamos dizer, como se fosse uma pele, tá vendo? Isso no deserto serve para reter a água, no caso, né? É conhecida como uva da Namíbia. Ela é muito bonita. Ela é planta de médio porte e as flores são interessantes. Os pássaros, como o nome já diz, é uva da Namíbia, comem essas uvinhas que elas produzem, no caso, né? Aqui tem a Echevera curunculata também, que é muito linda. Esse curúnculo dela é natural. Jovem, ainda não ocorre o curúnculo. Aí, com o tempo, ela vai saindo esses curúnculos aqui. E fica muito interessante. É uma planta que pode ser deixada em pleno sol. Então, aqui, como vocês podem ver nesse espaço aqui, eu deixei reservado para as Echeverias gigbifloras, que são plantas de grande porte, no caso. Agora, elas estão em floração e, através dessas sementes que são formadas, que eu vou fazer as novas mudas. No caso aqui, como eu não selecionei ela específica em um determinado local, então, ocorre hibridação entre as plantas. O pólen de uma vai para a outra e, quando você planta, sai essa gama grande de variedades, no caso. Então, aqui eu vou mostrar um pouco da minha coleção. Essa estufa, ela é fechada, porque aqui a gente usa para polinizar as flores e conseguir matrizes diferentes. a gente consegue não ter interferência de insetos, no caso, né? Para poder não estar hibridizando coisas que a gente não quer. Aqui, como vocês podem ver, olha... Tem essa outra aqui, que ela tem o miolo branco também. Aí, tem a ravorta truncata. Olha que espetáculo! Essa é a ravorta malgane. Ela parece que foi cortada. E o miolo dela é muito bonito, porque ele vem... Parece que você consegue ver a água dentro, tá vendo? Aqui, como vocês podem ver, é uma gastéria variegata. E é muito linda. Aqui eu tenho uma outra espécie, que também é muito linda. O colorido dela, as listras, cada folha sai numa tonalidade diferente. Os brotos, a brotação que sai dela também é sempre uma surpresa. Às vezes, elas produzem mudas muito bonitas. Esses daqui são os litopes. Aqui são litopes adultos. Os colecionadores amadores, assim como os profissionais, são loucos por eles, porque são muito exóticos, né? E o que ocorre nele aqui? Cada troca de pele, ele vem com a nova tonalidade, né? Não que mude de tonalidade, mas assim... A pele vai abrir e a cor dele principal vai surgir, como já ocorreu aqui. Aqui tá abrindo e, geralmente, eles vão reproduzindo em progressão geométrica. Quando ele chega num certo tamanho, ele vira dois. Então, dois, quatro e aí vai. Então, agora aqui eu vou mostrar pra vocês semeadura de eixeverias. Eixeverias e plantas, em geral, no ramo das suculentas, né? O que eu faço? Eu pego uma bandejinha, coloco um substrato e aí jogo a semente e tampo. Aí, quando elas estão num certo tamanho, eu destampo e começo a adubar. Esse destampar tem que ser feito numa escala meio devagar, porque senão elas podem queimar, no caso, né? E olha que linda! Quando chega nesse ponto agora, elas vão pra vasinhos individuais. Sai do coletivo e vai pro vasinho individual. E fica muito linda nessa época agora de inverno, porque elas adquirem esse tom mais forte, no caso, né? Pedi pro Sérgio mostrar um aspecto bem legal, que é o processo desde a semente até o cuidado pra virar aqueles brotinhos. Então, galera, a partir do momento que a suculenta floresceu, o que eu faço? Aqui tá as sementes, né? Que já estão maduras. Eu venho aqui, tiro a semente e vou fazendo esse processo aqui, olha. Essa daqui tem muita semente. Olha que maravilha! Então, a semente é esse pozinho que vocês estão vendo aqui. Cada grãozinho desse daqui vai germinar uma nova muda, no caso, né? Então, daqui eu levo pro substrato. Aqui é onde eu semeio as echevérias. Tá vendo? Eu coloquei uma camada de substrato, que é um substrato próprio pra suculentas. Joguei uma camada de pedrinha de rio e sobre essa camada de pedrinha joguei as sementes de echevéria. Mas observem, pra não jogar muita semente, porque se jogar muita semente, o que vai acontecer? Elas vão ficar muito embatumadas e depois elas não produzem legais. Porque na hora de você separar as mudinhas, se é muito grande, é fácil. Agora, se ficar muito pequenininha, você estraga muito. Então, coloque pouca semente, porque mesmo colocando pouca semente, vai germinar muita echevéria. Então, depois que você semeou, aí você tampa. Tá vendo? Essa tampa tem aqui uma identificação, que é a echevéria, a data que foi semeado. E tem os furinhos pra que possa respirar. A hora que eu joguei a semente, eu venho com um pulverizador aqui, olha, e faço isso, olha, bem de leve. Pra que a semente, ela chegue até o substrato. As possíveis sementes que estão em cima de pedra. Aí, quando ocorreu isso, que você já pulverizou, fecha a tampinha e coloca em um local a meia sombra. Tipo aqui assim, olha, tá vendo? Tem bastante claridade, mas não tem sol. Então, isso daí vai ser o suficiente pra que ela germine. E tá sempre observando pra que o substrato fique um pouco mais úmido. Outra forma de reprodução de echevérias e de suculência em geral são as folhas também, né? Se você observar aqui, olha, eu coloquei uma folha sobre a terra e agora ela já começou a germinar. Começou a emiter as pequenas raízes. Olha, essa daqui já produziu uma mudinha, tá vendo? É muito mais fácil você reproduzir com folha, pra quem não tem muita experiência. E também um detalhe importante é não plantar. Somente colocar sobre a terra, porque ela irá emitir raízes e já vai ficar bem compactável. E o cacto também, olha, é o mesmo esquema, tá vendo? Só que cacto é um pouco mais demorado. Pra vocês terem uma ideia, essa semente foi trazida da Tailândia em 2018. E olha o tamanho que tá aqui. Isso é um Gimino Calício Varegato. Ele é da família desses que você vê sobre o enxerto colorido. Aqui começou a pintar alguns que estão amadurecendo já com um tom de rosa. Então, nesse tamanho aqui, eu já venho adubando, pra que ele pegue mais força. E já foi tirada a tampa também, né? E mesmo assim, olha aí, tem umas sementes aqui que são retardatárias. Olha aí, que bem pequenininho. Tá vendo essa daqui? Enquanto todos já cresceram, então o que acontece? Às vezes você semeia, demora pra nascer. Então, não tenha pressa em descartar o substrato. Porque, às vezes, essa semente, ela volta a nascer. Então, aqui como vocês podem ver, já tem as mudinhas nascendo. Essas daqui não são enxeverias, são sininjas. Mas é o mesmo processo. Aqui o substrato que eu usei foi musgo. E aí, como eu tinha explicado pra vocês, não jogue muita semente, tá vendo? É preferível que nasça assim, poucas mudas. Porque aí fica melhor, porque a muda vai desenvolver. E quando ela tiver num tamanho ideal, aí você replanta. Aí fecha a bandejinha e fica uma estufinha natural. Olha aí, que bacana. Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, parte da minha coleção de exeverias. Agora é a época que elas estão florescendo, tá vendo? Então, você pode fazer o que eu faço aqui também. Fazer híbridos. Você pega a flor de uma determinada espécie. E aí você vai levar esse pólen pra uma outra espécie. Então, você tem que imaginar mais ou menos o que você tá querendo. Se é cor, forma. E aqui eu vou mostrar um híbrido que eu fiz. Ficou muito bonito. Aqui eu tenho essa daqui, que eu dei o nome de Asta. Que é uma amiga lá do Sul. E ela é um híbrido de laue com cante. Então, o que que acontece? Eu queria uma planta com textura mais grossa e na tonalidade prata. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem a cante, tá vendo? Olha que linda. Ali já é o filho dela. Então, isso dá pra você fazer com as deixeverias, hibridizando. E aí você vai obtendo novas cores, novas formas. É uma coisa infinita. Olha essa que show. Essa daqui foi uma planta que saiu naturalmente no meio de várias plantas. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com o produtor. Ele tinha ela, é uma lilaciana, ela era comum, as folhas eram lisas. E no meio de milhares saiu uma crespa. Aí o que ele fez? Ele selecionou e foi reproduzindo através de folhas até colocar em produção. Aqui, como vocês podem ver agora, tem as cores vinho, as prateadas. Eu gosto muito dessas crespas. Olha que show essa echeveria. Ela é todinha crespa. Aqui tem umas importadas que a berruga é bem maior no caso. Pode ver aquela gota de água ali. Ela tá meio que impermeabilizada, tá vendo? Porque ela cria uma pruína, que é pra proteção dela. Então, aí fica essa gotinha de água ali, olha. Aqui um rabo de macaco, olha que lindo. Olha essas de Grande México, que show. As pontinhas são vermelhinhas. Aqui são a família dos Pachifitos, Pachiveria. São os dedinhos, né? Antigamente o pessoal chamava dedinho de moça. Mas hoje o pessoal já tá mais especializado e já sabe os nomes. Aqui é muito lindo. É o Pachito ovíferum. Aqui vocês vão ver essa suculenta. Eu tenho ela num local que pegou mais sol. Agora no inverno. E aqui um local que tá mais na sombra. Então olha como muda a tonalidade de uma pra outra. Então pra obter esse resultado é mais sol e menos água. Esse daqui é um aênio. Olha que coisa mais linda. Ele foi replantado recentemente. A gente cortou a cabeça e pôs ele pra baixo. Mas ele parece de plástico. Olha essa crássula que linda. Não é a crássula Buda Temple. Mas parece um pequeno Temple. Se você observar. Essas daqui não estão tão cheias. Porque elas foram replantadas recentemente. Mas é uma planta muito fácil de cultivo. E muito linda. Ah pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês também. Um detalhe. Às vezes a pessoa me pergunta. O que que ocorreu aqui pra dar essas berrugas na folha. Então o dia tava frio. A gente teve que molhar que ela tava muito seca. Então ocorreu que deu essas bolinhas aqui. Então é tipo uma alergia. Mas as novas folhas já vem limpinha. Tá vendo? Isso foi molhar elas em dia frio. Acabou ocorrendo de elas ficarem todas pintadinhas. Agora tá muito na moda as ravórteas. Quem gosta de ravórteas. Aqui é uma dica legal. Que eu fiz um teste e deu certo. Olha. Plantei elas no musgo. No esfagno. E aí elas ficam super hidratadas. E ficam muito bonitas. Tá vendo como tá bem saudável. Quando elas tem uma umidade. E isso porque estão plantadas no musgo. Não coube em uma única parte. Mas já deu pra perceber este momento incrível. Tranquilo. Colorido. Cheio de formas. Plantas. Equeverias. Raórteas. Gastérias. Momento sensacional que eu passei no Cactus Brasil. Logo menos eu publico a segunda parte do vídeo. A gente vai ver Cactus. E a coleção especial. Parte da coleção especial. De plantas tropicais. Que o Sérgio reserva. Lá na Cactus Brasil. Então comunidade plantóide. Em breve. Aguarde. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.